No último episódio nós conhecemos um pouco o nosso time, passamos um pouco de raiva também, mas o que importa é que a Real Sociedad está classificada aqui no torneio de pré-temporada. Hoje nós teremos os dois jogos finais e além de tudo isso, vem muita janela de transferências ainda pela frente. Então seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Modo Carreira. Saudades. Essa talvez seja a palavra que melhor define o sentimento do torcedor do Real Sociedad. Um dos times mais tradicionais do futebol espanhol, o clube viveu um auge espetacular nos anos 80. Mas desde então nunca mais conseguiu se levantar com a mesma força. Porém, um projeto de reestruturação está em andamento agora. É o início de um novo sonho e para isso não vão medir esforços e chamaram um cara que entende de desafios. Vamos em busca de fazer o Real Sociedad grande novamente na Espanha e também na Europa. Seja bem-vindo ao Modo Carreira com o Real Sociedad no FIFA 21. E aí, boleiros, beleza? É canal dos Boleiros na Área, eu sou Aziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E vamos nós para mais um episódio aqui, pessoal, do Modo Carreira do FIFA 21. Comandando o Real Sociedad ou a Real Sociedad. Eu realmente não sei qual é. Estou pensando em usar uns pronomes neutres, tá ligado? Se eu falo direito. Mas enfim, eu chamo de a Real Sociedad. Só que, teoricamente, é o Real Sociedad, certo, pessoal? Mas não sei não. É visto de linguagem meu. E aí é o seguinte. Eu quero agradecer a todos vocês que deixaram nos comentários nos últimos vídeos aí. Dicas de contratação. Vocês estão vendo que a nossa lista de zagueiros, por exemplo, aumentou bastante. Nós temos muitos outros nomes que vocês me indicaram para trazer aqui para o time. Tanto de zagueiro, quanto de lateral e até de outras posições também. Então, é o seguinte, cara. A gente vai jogar aqui primeiro essas partidas. E, enquanto isso, eu vou estar aguardando chegar os relatórios finais desses outros aqui. Que a gente está observando. Para a gente começar a mandar propostas mais seguras. Eu tinha mandado a primeira proposta aqui. Tinha sido para o Condé. Eu achei que a proposta ficou muito alta. Vocês concordaram, pelo visto. Então, eu vou cancelar essa negociação com o Condé, beleza? Vou entrar aqui em contato com os caras para a gente abortar. Porque eu achei, de fato, que ficou muito fora da curva. Do valor que a gente tem condição de pagar. Porque a gente não precisa só de um reforço, né? Na verdade, a gente precisa de uma quantidadezinha grande de reforços. Então, eu preciso contratar mais um jogador. Por isso, eu não posso pagar tão caro em um só. Então, eu vou cancelar aqui. Vou encerrar. Por enquanto, vai ficar de lado essa negociação com o Condé. Foi só realmente ilusão mesmo para cima deles. Então, o Condé vai sair um pouquinho puto da vida. Faz parte. É isso aí. O cara nem comeu nada, né? Eu ia pedir restaurante e foi embora. Nós recebemos propostas, hein, pessoal? Olha só. Temos uma oferta de empréstimo pelo Baustita. Dois anos de contrato. Está oferecendo aqui a equipe do Olympique de Marsella. Ele é o nosso terceiro atacante, né, velho? Então, talvez não seja um mau negócio, não, a gente prestar ele. Eu vou aceitar por enquanto. Até porque empréstimo, qualquer coisa, a gente pode pedir de volta. Então, não tem muito problema, não. E aí, temos o Sangali. Recebemos uma oferta de venda para ele, né, velho? Nosso meio campo. Eu vou tentar ganhar um pouquinho mais em cima, hein? Proposta de 3.750. É um jogador bom, mas, assim, bom para o elenco, né? Não é nada de espetacular. A gente já tem muito jogador para essa posição, então, não vejo nenhum problema de a gente tentar vender ele aí. Eles mandaram um pouco acima do valor de mercado. Vou tentar puxar 4 aqui para ver se a gente consegue ganhar um pouquinho mais ainda. 4 milhões de euros seria muito bom. Não queremos que a negociação fracasse. Estamos dispostos a pagar. Então, está aí. Negócio fechado com o Sheffield United da Premier League. É time rico, né? Time Premier League tem dinheiro. Então, pode puxar mais, sim. Não tem problema nenhum, não. Então, duas negociações já adiantadas. A gente não estava recebendo tanta proposta assim. Agora parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí é o seguinte, rapaziada. Vamos para o jogo contra o Chelsea. É o primeiro time, assim, top, né? Que a gente vai enfrentar agora nessa pré-temporada. Eu vou usar aqui o nosso uniforme 2, né? Mas o Chelsea vai ter que jogar contra o uniforme, pô. Senão vai ficar muito parecido. Vou botar para eles jogarem de branco e a gente de preto. E eu vou com força máxima, hein? Vamos com força máxima tentar bater de frente aí com a equipe dos Blues. Nosso time está um pouquinho cansado, né? Talvez tenhamos alguns problemas aí, mas vamos ver. Então é isso, pessoas. Estamos aqui nas semifinais desse torneiozinho de pré-temporada da Copa Continental Sul-Americana. E o jogo vai ser bem complicado, hein, velho? Porque o Chelsea tem um time muito acima, né? Do nível dos outros que a gente enfrentou. A gente tinha pegado times como o Atlético Mineiro, Palmeiras e pegou o Los Angeles, né? Na fase de grupos. Mas agora a gente pega já um gigante inglês, né? Um time muito forte. Do outro lado, vocês estão vendo que tem clássico brasileiro, hein? Palmeiras e Inter ali na outra semifinal. Vamos ver se a gente consegue dar conta do recado. Aí o time dos caras do Kai Havertz. E está aí ele, hein? Mister Oziel. Seu primeiro grande desafio. Vamos ver como é que o time vai se comportar. Cansado, né? E contra o adversário mais forte. Mas o choro é grande, hein? O choro está sendo grande, hein? Vamos deixar de chorar e jogar, né, Oziel? Deixar de chorar e jogar. Vamos ver. Toriza o árbitro. Toca na bola o Chelsea. Começa o jogo. Até aí a paçoca, hein? Boa. Salvamos. Não, não entrega aí de novo, não. De novo, não. Isso. Sai jogando. É, tem que ter ousadia, pô. Tem que ter ousadia. Mas não fazer essas cagadas, né? É uma linha tênue entre a ousadia e a lambança. Toque! A gente tirou ali. Vamos fechar a galera. Ah, não, mano. Para de entregar essa bola, velho. Ai, 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 velho. Boa dos caras. Chama o Werner. Cara, eu não aguento mais isso, bicho. Toda vida, tento tirar a bola e o maluco domina para trás, ó. O FIFA tem... Ai, ai, cara. Vou parar de chorar. Vou parar de chorar e jogar. Menos choro e mais jogo, né? Davi Silva. É liso, mas não tem muito com quem jogar, né? Achou o Ilarra. Vai dar bom, vai dar bom. Portu mais atrás. Vamos para o gol. Está lá. O William José empata o jogo para a Real Sociedad. Temos um jogo. Estamos vivos, meus amigos. Boa. Grande jogada ali do Portu. Eu tentei dar o toque no Portu, não deu certo. Mas o maluco deles deu o carrinho e virou o passe, né, velho? E aí o Portu trouxe, esperou a hora certa e serviu o William José para soltar essa patada e empatar o jogo. Está tudo igual aqui. E nós estamos ainda vivos. Se a gente tomar um golzinho besta, o Chelsea, convenhamos, tomar um golzinho também meio besta, né? Porque o passe foi um carrinho dos caras. Mas o time da gente fez certo. Caraca, o Monreal correu todo troncho, velho. Havertz. Caraca, que defesa, que defesa. Está impedido, mas tem que falar. Que defesa, velho. Que defesa. Pai, esse time está bem, hein? Para quem está jogando contra um time que, teoricamente, é bem mais forte, né? Talvez o mais forte do campeonato até aqui. A gente tem aí um jogo equilibrado contra o Chelsea. Vamos no segundo tempo. Eu vou ter que mexer, né, velho? A galera está cansando já. Vou tirar o Merino e vou sair com o Zubeldia, que vocês falaram que é um jogador interessante, né? Então vamos arriscar mais ele aqui. Valendo. Rola lá a pelota. Segundo tempo está rolando. Vamos embora. Olha a virada. Nossa, turma. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Nossa. Mas que drible foi esse do Kanté, velho? Kanté com o lampente de Ronaldinho ali, bicho. Olha isso, olha isso. Que isso, cara? Deixa eu sem pai e sem mãe aí o zagueiro. É, tomamos o segundo, hein? Vamos ter que correr atrás. Vamos ter que correr atrás de novo. Vamos lá. A gente já foi buscar um empate. Dá para sonhar com o outro. Vamos ver. Aposta da bola muda de novo. Davi Silva. Grande drible. Jogada aqui para o Portu. Vamos embora, vamos embora, Portu. Vamos embora, Portu. Joga lá no segundo pau. O toque. Nossa. Ele cruzou errado, velho. Mas voltou para a gente. Ajeitou. Davi Silva. A gente chutou em cima do cara, mano. Meu Deus. Ai, que coisa difícil, velho. Era uma chance boa, hein? Era uma chance boa. Mas aí, pelo onde pegou, eu acho que é para fora. Não sei, né? E eu vou usar, né, cara? Eu vou usar. Vocês sabem que o maluco é ousado aqui. Eu vou tirar o Davi Silva, trazer ele para o meu campo. E vou botar o Yano Zay ali na frente, cara. A gente precisa de um time mais ofensivo. Então, eu vou fazer essa gambiarra aí. Mais um jogador de frente e o Davi Silva recuado. Eles vão botar o Giroud no lugar do Werner. Tirei o Ilhar Ramenti, que está cansadaço, né, cara? E entrou aí o Yano Zay. Está da hora, hein, a face. Eu olhei devagarzinho, mas já está até com o cabelinho ali na régua. Como a gente está pegando a nova geração agora, eu acho que vale a pena a gente dar umas paradas de vez em quando para dar uma olhada nas faces de alguns jogadores, né, velho? Vocês viram aí o Kanté. Fiquei curioso para ver a do Yano Zay, que está com a cabeleira, né, bicho? Está com a cabeleira. Olha o Giroudzão aí. Que isso, hein? 20 e seduzir. Aí, ó. Ô, Brabo. Olha, mano, o cabelo. O detalhe do corte dele, né? Que tem as listrinhas. Olha lá, a Rames Rodrigues. Caraca. Se não for a melhor, é uma das melhores faces que eu já vi até agora no nosso time, hein, bicho? Acho que nem a do Davi Silva está tão perfeita quanto a do Yano Zay. Conseguiram tocar. Ah, não, mano. Olha os passos que os malucos estão achando, velho. Que isso, que isso, que isso. Gol dos caras. Pulisic. Agora complicou, hein? Agora deu ruim. Nossa, mas o passe que o Kovacic achou ali foi sacanagem, ó. No meio dos três. E o Pulisic chegou só para escorar. Apelazão total esse Chelsea, hein, bicho? No ultimate. Acho que eu vou sofrer um pouquinho nesse nível ultimate. Só suspeito, só suspeito. Vamos ver. Vem o Mount aí. Tentou o chute, o Ziyech, que foi buscar o goleiro. Defesaça aí. Os caras estão vindo para cima, não tem jeito, né, velho? Tem muito mais time, né, bicho? Agora eu vou ter que ser realista. Tem muito mais time. Se eles quiserem vir para cima, eles vão conseguir. Agora a gente tem que tentar encaixar esse contra-ataque, cara, que não está saindo. Vou pôr o Jorginho. Caraca, está da hora a face do Jorginho também, hein? Saiu ali o Havetes. Mas a barba dos jogadores ficou muito bem feita, né, cara? Também. Não foi só o cabelo. Olha o toque de cabeça ali. Foi para fora o Lampard e lamenta. Aí não chega a ser uma partida genial do William José, não, hein? Vou botar aí o Isaac. Vou botar uma galera do banco também para dar aquela substituída em massa, né? Porque o time está cansado. Vamos ver se a gente consegue ter um retorno técnico melhor também, cara. É. A gente teve, só que foi do outro time, né? Gol deles. Caraca, 4x1 é triste demais, hein, bicho? O Jiu entrou para fazer. Por enquanto só lágrimas na nossa defesa, hein? Olha só, sobe sozinho o Jiu. Sozinho. Ainda tinha um ali no gol, mas não foi buscar. Botou na frente o Mount, meteu o peito na bola do goleiro. É, bicho. Não está dando para segurar, cara. Não está dando para segurar. Bola na frente. Pegou o goleiro. E acaba o jogo. O Chelsea está na final e a gente está eliminado nas semifinais. E, cara, podemos tirar algumas lições aqui, né? Primeiramente é que é melhor a gente ir para um torneio que tem time mais fraco e pague menos para garantir o título. Porque está a riscada desse daqui que pagava mais, só que a gente não foi para a final, então não vai ganhar tudo. Mas, olha, fica bem claro para mim, né? Que, realmente, nós temos um time a melhorar muito. A gente não consegue bater de frente com um gigante, né? Não consegue competir, digamos assim. No primeiro tempo até que conseguimos. Fomos bem. O segundo tempo desandou muito, o Chelsea pressionou bastante. A gente não conseguiu segurar a pressão do Chelsea. Isso passou também pelo fato do time estar muito cansado, né? A gente estava com uns jogadores extenuados aí. Já no início do jogo, muita gente cansada. Então, isso também interferiu. Mas, mesmo assim, a gente precisa de mais opções no time, né? Um elenco mais forte. E um time titular também que aguente mais um tranco de um time como o Chelsea. Que nos engoliu aqui, ó. Não tem para onde correr. A gente, realmente, mereceu tomar de 4x1 aqui esse jogo porque o Chelsea foi muito melhor. E aí estão chegando os nossos primeiros relatórios, beleza, pessoal? Aqui, vamos ficar de olho neles. Nós temos a diretoria vindo falar comigo sobre o desempenho aí na Copa Continental Sul-Americana. É uma pena que não tenhamos chegado à final. O mais importante é que o time está pronto para começar a temporada. Temo que não, hein? Temo que não esteja tão pronto. Mas, beleza. Vamos lá. Se eu posso fazer uma análise aqui inicial desse torneio de pré-temporada, eu diria que chegam aí maiores para a temporada o Portu, jogador que me agradou muito. Merinor também me agradou muito. E eu diria que o Remiro, nosso goleiro, também mostrou que é um cara interessante para a posição. Agora, jogadores como o Lharramendi, o William José, o Oiazaba, realmente ainda precisam mostrar mais. Precisam mostrar mais. Os caras não mostraram ainda porque são titulares e não corresponderam tão bem ainda, né? Vamos ver se aí no decorrer eles vão conseguir. Eu acho que sim, principalmente o Oiazaba eu confio bastante, né? Agora, Lharramendi e o William José, não sei. Talvez, talvez, a gente já pense aí um substituto mais para frente. Por falar nisso, hein? Tem proposta do Manchester United pelo Oiazaba, hein, cara? A proposta não é brincadeira, não. Mandaram 36 milhões, mais o Fred aí, volante, para a gente. Só que, convenhamos, apesar de ele não ter mostrado ainda muito futebol na pré-temporada, mas só pelo valor e pelo potencial dele, eu sei que não vai valer muito a pena isso, não, hein, cara? Então, eu vou recusar essa proposta aqui do Manchester. É furada isso aqui, é furada. É cilada, Bino. Cancelado. Deixa o Oiazaba por aqui. Vou recusar aqui uma proposta que já era em torno de uns 60 milhões, mas acho que não vale a pena agora, não. Vamos ter treino. Eu vou dar aquela treinada básica e eu mostro para vocês como é que foi, então, hein? Olha lá, o primeiro treino é um treinozinho de cruzamentos, que não deu muito certo o primeiro, mas vai dar certo, fé. Beleza, a gente tirou A. Vamos para o segundo exercício aqui e vamos ver o que é que nos aguarda, pessoal. Ó, beleza a forma de falar, né? A bola vem e a gente tem que chutar. Beleza, vamos lá. Tentar fazer bem aqui também. Esse foi bem, hein? Esse foi bem, mas foi bom, hein? Foi bem, foi bem. Vamos para o próximo. Esse aqui é de moments de ataque, né? Para a gente fazer o gol aí nos ataques rápidos. É, esse daqui não foi lá um sucesso tão grande, tiramos um Czinho, mas deu para o gasto. Então, vamos lá. Temos um ABC, né? Foi razoável o treinozinho. E aí a gente já tem salvo essas notas aí para os próximos. E olha, chegaram mais informações aí, mais relatórios. Acho que agora a gente chegou com os relatórios principais que a gente estava esperando, né? Temos a confirmação da saída do Bautista por empréstimo para o Unipico de Marseille duas temporadas e a venda do Sangale também para o Sheffield. Então, nossa primeira venda foi concretizada aí, 4 milhões de euros. E aí tem mais três, né, pessoal? E desses três aqui, dois eu ainda não fiz. Então, vamos lá, vamos jogar aqui o exercício. Olha lá, o primeiro deles parece que é conduzir a bola aqui nas zonas. Caraca, eu estou bem, hein? Eu estou bem, pense. Respeita o pai, viu? Tiramos o A. Vamos lá, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Beleza, esse daqui é de cruzamento. Então, vamos testar aqui. Caraca, por que o primeiro tem que ser sempre um desastre, cara? Meu amigo. Nada mal, tiramos um B, tiramos um B. Então, beleza. A gente já tem aqui os resultados do treinozinho de hoje. Deu para o gasto, hein? Deu para o gasto. Dois B e um A. Nada mal. Bem, pessoal, agora sim é real oficial. Chegaram todos os relatórios que a gente estava esperando aqui para o time, beleza? Então, vamos lá. Vamos às compras, agora ou nunca. E aí, pessoal? Fake news, viu? Fake news. Chegou todo mundo ainda não, ó. Ainda estou esperando essa galera. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, tem mais treino. Esse daqui a gente já tinha feito todos, né? Então, ó. Já temos aí todas as notinhas separadas. Acho que agora vai, né? Agora vai? Agora vai. Agora foi. Agora foi. Chegou. Chegou. Chegou, moleque. Avisa aí, ó. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. Chegou aqui. Relatórios finais dos jogadores estão apresentados na nossa mesa. Vamos ver quem é que a gente vai escolher para trazer aqui para o time. Lembrando que hoje nós vamos atrás de zagueiro, beleza? Então, vamos primeiro focar na contratação de um nome para zagueiro. Bem, a verdade é que nós precisamos de dois zagueiros, né? Dois nomes. Eu quero trazer um mais jovem e um melhorzinho. Eu quero trazer logo o melhor, certo? E que tem que ser jovem também, mas não precisa ser, assim, muito novo. Então, vamos ver aqui. Acho que o que mais encaixa no que eu estou precisando aqui para o time, cara, seria um nome como o Tapsoba, beleza? Que está jogando aí no Leverkusen. Só que o cara é fora de cogitação pelo preço, né? Ele custa 37 milhões. A gente tem que gastar uns 20, 25 estourando no máximo, né? Então, não dá para trazer um cara como o Tapsoba no momento. Tem o Gabriel Paulista, hein? A gente já tinha até observado ele. Ah lá, tem o Conater. Está até negociando, né? Custa 29, cara. Custa um pouco mais caro. Vamos ver com o Conater se a gente consegue chegar aqui em um acordo, velho? Vamos negociar, então, aí com o Leipzig. Obrigado pela presença. Vamos nos sentar. E vamos ver se ele não quer mudar de áreas e vir aqui jogar futebol espanhol, né, bicho? Eu vou tentar trocar. Vou sempre tentar trocar porque a gente consegue economizar uma grana. O problema é que a gente não tem muitas opções de troca, né, velho? As melhores opções de troca que nós temos são os meias aqui, cara. Um eu já vendi, né? Tem um outro aqui. O Guevara. Mas eu vou tentar negociar o Ilharamendi, que é um jogador já mais velho. E tem um valor alto, né? Então, de repente, a gente consegue dar um abatimento no valor dele se a gente conseguir fechar com esse... Com esse volante junto. Vou mandar 15 milhões. Mais o Ilharamendi, né? Vamos ver o que aqui nos diz o Leipzig. É, eles pediram o Yanozai. Já é o segundo que pede o Yanozai, né? O Condé também tinha pedido o Yanozai. Mas eu não quero negociar o Yanozai, não, cara. Um jogador até versátil. Vou propor outro jogador. Tentar um ala. Já que eles querem alas, né? Vou mandar aqui o Merkinzlanz. Esse maluco aqui. E aí eu aumento um pouco a minha oferta. Eu vou mandar 19 milhões mais esse carinha aí pelo Conater. Eles aceitaram, hein? Mas pediram 29 milhões. E uma cláusula. Eu até mantenho essa cláusula. Mas a gente tem que reduzir esse valor de taxa, cara. Vou tentar 20 milhões aqui. 23 é uma cláusula de 10%. Olha, não chega a ser um absurdo não, hein? O valor que eles estão pedindo, cara. Vou tentar 21,500 aqui. 13%. Vamos fechar. Vamos fechar. Acho que é aceitável. Não chega a ser um absurdo não, cara. Tá bem próximo do valor de mercado. Eles estão pensando em uma venda futura também, né? Esses 13% de taxa aí de venda. E eu vou deixar engatilhado, cara. Vamos ver as outras opções. Mas eu acho que é uma realidade o Conater, hein? É uma realidade. Dos outros nomes que vocês indicaram, pessoal, eu acho que a gente também poderia ver o Kabak. É um jogador que pode se caixar. É bem mais barato também, né? Vamos ver. O jogador do Schalke 04. Vamos ver se ele também estaria disposto a negociar com a gente. O Schalke, né? Obrigado pela presença. Vamos nos sentar. Vamos ver a possibilidade. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Só que aí no caso dele não tem nem muito quem oferecer, né? Eu vou botar um meio campo aqui. Reserva do reserva. Esse Guruírd aqui. Parece o Curirim. Eu vou botar 13 milhões. Mais ele. Dá quase o valor de mercado. Pediram 18 e uma cláusula de 20%. Também não. É um valor tão alto. Agora essa cláusula tá alta, né, cara? Essa cláusula tá alta. Tentar descer essa cláusula pra 10% e esse valor pra 15 milhões. E aí vamos ver o que é que eles vão nos dizer, né? 18 e 20. Os caras cravaram aqueles 18 ali. Eu acho... Aí já é demais, hein? 16 e 500. Vai. 16 e 500. Agora essa cláusula tem que diminuir essa cláusula, pô. Tem que diminuir essa cláusula. 10% e 16 e 500. Caramba, os caras não vão diminuir, né? Uhum. Vou só na cláusula agora. 15%. 15%. Será? Os caras vai pra 19. Ai, 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 hein? 15% de novo. Vou forçar, vou forçar. Essa proposta é melhor. Estamos de acordo. Vamos manter contato. Beleza. Pelo menos diminuímos essa cláusula pra 15%. É mais viável, né? É uma contratação mais viável. Só que o Konaté, eu acho que é melhor, né? Mas aí são dois nomes muito interessantes, hein? O Diop, eu não vou atrás agora. Porque eu acho que ele não é nem tão forte e nem tão novo, né? Então, fica muito fora do que a gente tava procurando. E aí, hein, rapaz? Quem é que vocês preferem? Ibrahiman Konaté. Jogador de 21 anos. Que iria custar pra gente aqui 21 milhões e 500 mil. Mais um jogador em troca. Que seria exatamente o Merkelans. Ou seja, ele sairia na casa dos 30 milhões, né? Mais ou menos. Ou o Kabak, que é um jogador mais barato, mas também é um jogador um pouco mais fraco. Porém, também é um pouco mais jovem, né? Também vai poder evoluir aí. Iria ser negociado por 18 milhões, mais o Gurid. Então, ele ficaria na casa dos 21, 22 milhões. Deixa nos comentários aí e vota lá no Instagram. Eu vou abrir uma votação no meu Insta. Só que é o seguinte, pessoal. Essa série aqui, eu tô gravando ela em vários episódios de um dia só. Por isso, eu não vou poder fazer votações diárias com vocês. Então, a votação desse episódio aqui já deve ter saído um dia antes do episódio Real War. Corre lá, que talvez você pegue a tempo. Mas se não, me segue logo no Instagram, se você não me segue, cara. Que aí, você seguindo, você consegue participar de todas as votações. Fica por dentro de todas as novidades do canal também. Consegue participar ativamente das séries. Vou ficando por aqui, então. No próximo episódio, nós teremos a apresentação do nosso primeiro jogador. E nós vamos em busca também de um lateral pro time. Ou esquerdo ou direito ainda. Vou ver qual é a prioridade aqui. Inclusive, pode rolar uma votaçãozinha. E deixa nos comentários também aí, pra eu ver qual a opinião de vocês. Pra gente decidir, né? Qual é a primeira opção. Se é um esquerdo ou um direito. Hoje a gente conseguiu recusar uma proposta do Manchester. Perdemos pro Chelsea, feiamente. Mas já encaminhamos duas negociações. E o zagueiro tá chegando. Ou é Konaté, ou é Kabak. E aí? Não esquece de me seguir na Twitch pras lives, hein? Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus